Olá, Paul Vilton Benci, beleza? Aqui quem fala é Marcos Douglas, do canal Branquelo da Paz. Tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo de hoje. Ano passado eu fui pro show do Whindersson Nunes, um cara fantástico e só tem elogios a fazer a grande pessoa que ele é e o que ele vem desempenhando no meio da comunicação, entre filmes, paródias, shows. O show que eu fui foi o adulto que aconteceu na Arena CFO, aqui em Fortaleza, ao lado do castelão. Rapaz, o show rendeu 20 mil pessoas. Eu nunca tinha ido pra um show. E pela primeira vez que eu vejo tanta gente em um só lugar. Fora nas filas de banco, né? Fora nas caixas lotéricas, né? Pra receber o Bolsa Família. Mas, rapaz, tava imensa a fila. Foi bem divertido. Gostei muito das piadas. Gostei da participação no show do início do Tirulipa. Moisés Loureiro. Também teve um outro humorista que eu não tô lembrando agora, que participou também. O show contou com a participação da Simone, da dupla Simone e Simaria. A estrutura do show foi fantástica. A iluminação foi muito foda. Todo o processo de gravação. Teve alguns imprevistos quanto ao som, mas... Logo foi resolvido. Também outras personalidades, como Caio Oliveira, Ednei Cunha, estavam presentes na festa. E o pai do Whindersson, a mãe do Whindersson também tava lá. E foi bem bacana conferir o show e o que tava acontecendo durante o show, nos bastidores, pelos stories. Saber que a gravação do show vai ser exibida para vários países em diferentes línguas só tende a valorizar mais o trabalho do Whindersson, que cresce cada dia mais no YouTube de forma boa. Muita gente diz que o conteúdo dele já deu, que já abusou daquele estilo de produção de conteúdo. Mas quem tá com ele desde o início, quem tá com ele acompanhando o trabalho dele, pela personalidade dele, pelo que ele vem desempenhando todos esses anos, você vê que é o simples, mas é aquele simples que cativa, mas também tem as outras superproduções, como o próprio filme que ele lançou pro YouTube, da placa de Rubi, que é uma das metas dele chegar a 50 milhões. O show começou por volta das 8 horas e terminou por volta de meia-noite e meia. Foi bem tranquilo a volta pra casa, apesar de não ter tantos ônibus nesse horário e eu morar em Eusébio, que de certa forma é bem distante do carcelão. Eu comprei dois ingressos para o show. Utilizei um e o outro eu tive que vender pra um cambista. O cambista ofereceu 25 no ingresso, o ingresso era 50. Eu saí com... com... perdendo, mas não foi tanto. Pro que eu tive naquela noite e todos os risos, aquela energia que a plateia passou por gostar muito do Whindersson, foi demais. Não tenho que pagar aquilo, aquela sensação, aquela energia. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo rápido. Não sei se vocês vão gostar desse formato, eu comprei esse microfone aqui pra facilitar o áudio que vocês pediram muito ao longo dos anos. E também tô com um aparelho novo pra melhorar na gravação. São investimentos que... de certa forma... são relativos, mas que... pretendo melhorar com o futuro. Com o futuro. Pretendo expandir esse canal, pretendo... ter novos quadros, participações especiais, dentre outras coisas que podem ser adicionadas ao canal. Pretendo... seguir um foco, uma determinação, para alcançar meus objetivos. E espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem. e... até mais. Suave? Tchau.